O próximo compromisso será contra o Fluminense em Brasília, no domingo. E já com o Pedrinho, que voltou da seleção sub-23. Com ele em campo, o Corinthians joga mais e, por consequência, ganha mais. São quase 70% de aproveitamento. Ótima ajuda para manter uma invencibilidade de 14 partidas depois da parada para a Copa América. E seguir sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Há um tempo atrás, estávamos 15 pontos do primeiro colocado. Acho que eram 15, 13 pontos, eu não sei. E hoje só são 7. Por um campeonato ainda que não terminou nem o primeiro turno ainda. Então tem muita coisa para acontecer. Durante a semana, Fábio Carilli entrou na mira do futebol chinês. O Tianjin Teda, da China, estaria interessado em contratar o treinador para o ano que vem. Por enquanto, nem diretoria, nem Carilli confirmam ter recebido alguma proposta. Então, sem grandes mudanças, dá para continuar lutando no Brasileirão.